Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Aneus e hoje tenho aqui esta bela Zont T310T2 na nossa garagem para lavar. Já passamos aqui a Zont toda por água e a próxima coisa que vou fazer é aplicar um produto e outra coisa não vou dizer o nome dos produtos porque também não sou vendedor e depois é aquelas críticas do costume. Agora vou lhe aplicar à volta da moto toda, dos dois lados, rodas, motor, tudo em todo lado, menos nos vidros, faróis, isto depois é no final, um produto próprio para dissolver o produto e agora tem que esperar de 2 a 3 minutos para o produto começar a atuar. E depois tem que se dar com água à pressão. Bom, então, como já passou 2 minutos, agora vou vos mostrar para vocês terem uma pequena ideia para dar água à pressão. Isto vai começar a sair espuma e a sujida toda. Bom, então, tem que se dar assim pertinho, com água à pressão, no motor, em todas as zonas, onde tem assim mais sujidade tem que se aplicar mais. Já passamos, já demos com água à pressão à volta da moto toda e agora vamos começar a enxugá-la. com panos microfibras, assim para a zona dos plásticos, motor, escape, quadro e para limpar os vidros e o próprio limpa vidros, para começar a aplicar nos espelhos. Então, já comecei aqui a secá-la, ainda falta o resto, mas isto, para secá-la é sempre com panos de microfibras, tem que ter 2, o primeiro para tirar a maior parte da água, o segundo é para já mesmo começar a ficar seguindo aqui, como podem ver até já abrir. Então, já a limpei toda, como deve ser, como podem ver, até está a brilhar, que antes estava tipo toda cheia de pó, isso, ficou guardada também um tempo, esse tipo de coisas assim. Agora, vou dar aquele último toque à neves, lavada, como podem ver, está belas ordens, que até já brilha, antes estava cheia de pó, um bocado suja, matou alguns mosquitos, etc. Até podem ver, até podem ver, a jante, também está a brilhar, é preta, mas tem uma nota, e a de trás também. O que é que acumula muita sujidade? Então, já temos aqui, as ondes, lavadinha. Isto sim, é um spa, não é como o outro, que é só passar meia dúzia de panos, meia dúzia de produtos e já está, não. Isto sim, é um spa, é lavar. Ou seja, acho que alguém, quando vai a um spa do hotel, é um exemplo. Alguém, quando vai a um spa no hotel, não é só para passar meia dúzia de panos na roupa, é para ir para dentro de água. Por isso, foi o que aconteceu aqui hoje, às ondes, na nossa garagem. Também conhecida pelo elefante azul. Bom, por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Alguma dúvida? Já sabem, é só nos comentários. Fui.